Oi gente, tudo bem com vocês? Boa tarde. Boa tarde pra mim aqui, né? Que aqui já é quase uma hora da tarde. Bom dia pra quem tá aí no Brasil. O marido foi hoje comprar umas coisinhas, outras coisinhas ali pra colocar na horta. Aí ele comprou, gente, a minha beterraba. Eu sou a louca da beterraba. E ele comprou aqui, ó, as plantinhas que ele vai plantar. Ó, ele ainda não comprou as plantas pra botar ali na varanda, nem o tomate, porque ainda tá fazendo um friozinho aqui. Ele já plantou algumas coisas ali que eu não sei o que é. Eu sei que ele já plantou cebola, feijão. Aqui tem essa saladinha aqui. Gente, eu chamo tudo alface, né? Mas não é alface, não. Eu não sei o que é, não. Sou negada pra essas coisas. Ali, ó, e tem outras coisinhas que ele comprou também. Acho que ali é cenoura. Tem outra coisa. Deve ser ensalada também, não sei o que é. Mas acho que tem cenoura ali no meio. Aí ele comprou essas coisinhas aqui também, ó. Ali tem coentro. Tem outro tipo de ensalada. E tem tipo uma cebolinha. Tem essa daqui, ó. Meu coentro. Eu acho que é cebolinha, não sei. E essa aqui eu sou negada. Não sei como se chama a própria. E a beterraba. Ó. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.